Meu nome é Ivone Soares, sou a primeira vice-presidente da juventude do Parlamento Pan-Africano. Também sou membro da Comissão Permanente de Justiça e Direitos Humanos, que é uma área que me fascina bastante, porque sem direitos humanos tudo fica comprometido a nível de governação e mesmo a nível de satisfação daqueles que são servidos por nós como representantes do povo e servidos por quem dirige os destinos dos países africanos, que neste caso falo dos governos. Portanto, eu venho de Moçambique, que é o meu país, e hoje, nesta sessão do Parlamento Pan-Africano, sessão conjunta com o Parlamento Árabe, fiz uma comunicação apelando para que houvesse mais unidade entre os países africanos, por forma a que possamos, em unísono, fazer de tudo para que a África tenha dois assentos na Comissão Permanente, no Conselho de Segurança, concretamente, das Nações Unidas. Portanto, tendo dois assentos no Conselho de Segurança e revendo esta questão do veto que um único país pode ter, impedindo que questões de fundo, questões de interesse global avancem, penso que nós poderemos garantir que a voz de África, esta voz que se pretenda que seja uma única voz e uma única África possa ser mais de ouvida a nível do sistema das Nações Unidas e que as decisões possam ser mais democráticas. Portanto, a minha intervenção foi em termos de fazer este apelo aos africanos para que sejamos mais unidos e para garantirmos que consigamos, fazendo uma luta conjunta, consigamos dois assentos nas Nações Unidas, no próprio Conselho de Segurança, que tem estado a deliberar sobre questões que têm a ver com a paz e a segurança no continente africano. Sim, durante os debates também falaram-se do problema do Sudão. Como é que o deputado do Parlamento africano, como é que acha que o deputado do Parlamento pode ajudar no caso do Sudão? Bom, eu penso que é extremamente importante, independentemente de ser neste momento o Sudão ou ser Moçambique ou ser qualquer outro país preocupado com questões desta natureza, que são questões de fundo, que têm a ver com sanções que são impostas a países e que acabam afetando diretamente a vida do povo. Penso que este tipo de sanções tem que ser muito bem refletida. Portanto, nós não podemos atribuir sanções aos países que prejudiquem no fim do dia ao cidadão comum, que retirem do cidadão comum as condições mínimas para o seu sustento, para a sua sobrevivência. Portanto, ao criarem-se medidas que sancionem governos, estas medidas não podem atentar contra os direitos humanos do povo desse país ou dos povos desses países. Portanto, acho que a África tem que se levantar numa única voz, posicionar-se apelando a todos aqueles que têm o poder de decisão a nível do sistema das Nações Unidas para que as decisões que são tomadas nunca coloquem em causa os direitos fundamentais dos povos africanos. Portanto, se conseguirmos isto, vamos poder caminhar para garantir que não hajam pessoas a morrer de fome porque houve uma sanção imposta por este ou por aquele país. Acima de tudo, vamos respeitar os direitos humanos. Depois, as sanções têm que ser analisadas de acordo com aquilo que são realmente medidas que vão penalizar ou obrigar os governos a ter uma certa posição sem pôr em causa a sobrevivência do povo no seu todo. Portanto, temos que refletir e é por isso que é importante que a África tenha assentos no Conselho de Segurança para que, a partir de lá, possa influenciar as grandes decisões que são tomadas que afetam a vida de todos nós como povo africano. Bom, eu penso que é muito importante nós percebermos que quando estamos a apoiar alguém, quando estamos a apoiar um país, quando estamos a apoiar um povo, nós não temos que fazer com que ele se torne dependente dessa ajuda eternamente. Nós temos que fazer de tudo para que a nossa ajuda seja uma ajuda que permita que ele depois consiga dar os espaços para garantir a sua sobrevivência, a sobrevivência do seu povo, a sobrevivência da sua família, a sobrevivência dele próprio como indivíduo. Portanto, quando se dá uma ajuda que não tem nenhuma perspectiva de autossustentabilidade no fim do corte dessa ajuda ou no término desse financiamento, no término desse apoio que é dado, isto cria dependência. E nós como africanos, nós temos pessoas capazes, temos homens capazes, temos mulheres capazes e temos recursos no nosso continente. O que nós precisamos é do anzol. Nós não precisamos da comida propriamente dita, não precisamos dos produtos manufaturados. Nós precisamos das máquinas para manufaturarmos, para transformarmos as riquezas que nós próprios temos. Porque inteligência nós temos, mulheres e homens africanos são inteligentes. Recursos nós também temos, a mãe natureza deu-nos estes recursos. Portanto, o que nós queremos é know-how para podermos fazer as coisas acontecerem no nosso continente e não precisarmos de ir buscar lá fora o que nós podemos muito bem transformar dentro de África.